Opa, beleza pessoal? Vamos a continuidade ao nosso curso, onde a gente está criando a aplicação web Delphi do zero, a gente está criando desde o back-end ao front-end, então vai ter a nossa API hash e a gente vai consumir ela com o nosso front-end web, a gente vai utilizar um template bootstrap para isso. A primeira aula a gente já fez ali o escopo do nosso projeto, já criamos alguns endpoints inclusive, e o código fonte está todo aqui no GitHub, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, está o código fonte, inclusive o banco de dados que a gente está utilizando, tem a descrição do que a gente está fazendo, e tem alguns vídeos interessantes aqui, desde os vídeos dos cursos, já coloquei da aula 1 aqui, e também aulas extras aí, por exemplo, mostrando o início do xData, para quem ainda não conhece, é essa poderosa ferramenta que a gente está utilizando. Vou deixar o link aqui na descrição, vamos lá para o Delphi e vamos dar continuidade ao nosso curso. Na última aula a gente já criou então toda essa parte aqui que faz o gerenciamento para a gente, e agora a gente não precisa mais se preocupar com os componentes xDatas, tudo que a gente tinha para fazer com eles a gente já fez, agora o que a gente vai fazer é apenas cuidar das nossas services, então a gente está aqui com a nossa service de clientes, e quando eu for adicionando novas, eu só vou adicionar as services mesmo, e aqui dentro basicamente eu vou trabalhar da forma como a gente já está acostumado a trabalhar com o Delphi no nosso dia a dia. Como a gente viu na última aula também, aqui a gente está retornando uma string, eu poderia aqui retornar qualquer tipo de dado do Delphi, poderia retornar um inteiro, inclusive eu poderia retornar um json aqui, um json object ou um json array, eu poderia aqui serializar então minha query, meu fdc query para json, retornar o json e lá pegar esse json e de novo serializar para um dataset. Só que a gente vai trabalhar de uma forma mais interessante, a gente vai retornar objeto puro. Então a gente vai trabalhar com o objeto do Delphi e o próprio componente, o xdata, vai se encarregar de pegar esse nosso objeto e transformar em json, mandar para o nosso frontend e lá depois ele mesmo vai pegar e converter de novo de json para objeto. Isso é bem legal porque a gente pode trabalhar com objetos do Delphi. Para isso eu vou criar uma unit separada aqui para a gente já seguir os conceitos de boas práticas, não ficar colocando um monte de coisa numa mesma unit. Então eu vou vir aqui em clientes e aqui eu vou criar clientes.entity e aqui é onde a gente vai colocar a nossa classe de clientes. Para isso pessoal eu vou utilizar aqui o Debeaver, para quem não conhece tem vídeo aqui no nosso canal também mostrando, eu vou criar uma conexão com o nosso banco de dados só para a gente ver a estrutura do nosso banco. Eu posso vir aqui e pedir uma nova conexão, criar conexão, aqui eu vou falar que é SQLite, já está aqui, beleza? Vou dar dois cliques aqui. E basicamente a gente vai ter que ir lá no nosso caminho onde está o banco de dados e colocar ele aqui, beleza? E a gente já vai ter acesso a ele. Então está aqui a minha tabela, tem duas tabelas lá e é cliente que a gente precisa. Vou vir aqui em DDL e a gente vai ver a estrutura aqui, o script do nosso banco. Vou pegar ele aqui para facilitar a nossa vida, eu vou deixar ele colado aqui. Então o que a gente tem que fazer pessoal é simplesmente criar uma classe da nossa tabela. Existe uma forma de gerar isso automático, mas eu não vou mostrar nessa aula, a gente vai mostrar aqui só para vocês entenderem mesmo como que funciona todo o processo. E em aulas futuras a gente pode mostrar como a gente gera a classe a partir de um banco de dados de uma forma automática. Então eu vou criar aqui cliente, que vai ser uma class, beleza? Eu vou criar aqui o private e o public. E agora eu vou criar aqui as minhas properties. Então eu tenho o ID inteiro, vou colocar aqui então propf, vou dar um tab, vou colocar aqui ID, outro tab e inteiro. Pronto. E aí ele já cria aqui para a gente as variáveis de instância, tá? Então propf, ID, cidade, inteiro, ótimo. Então propf, nome, que vai ser string aqui no caso, propf vai ser profissão, que também vai ser string, beleza? Vou ter aqui propf, limite, que vai ser, no caso aqui vai ser double. Eu vou ter também propf, porcentagem, que nesse caso aqui é inteiro. E por último vou ter aqui propf, ativo, que nesse caso aqui eu vou colocar como boolean. Beleza, pessoal, deixa eu só corrigir aqui que eu acabei escrevendo string errado. E profissão é com P maiúsculo para ficar padrão aqui, beleza? Já vou trocar aqui, ótimo. Beleza, pessoal, já tenho a nossa classe gerada aqui. Notem que é uma classe normal do Delphi, né? É básica, não tem nenhuma uses aqui nem nada. É ela que a gente vai utilizar então para a gente consumir os nossos endpoints. E o primeiro recurso que a gente vai criar, pessoal, é o de get. A gente vai passar um ID de um cliente e vai retornar os dados. Então eu vou copiar aqui o nome da nossa unit. Vou dar uses aqui. Então eu tenho que dar uses, pessoal, aqui na minha classe, na implementação em si. E também lá na minha interface, que a gente vai utilizar aqui também. E agora a gente vai criar aqui então, eu vou deixar esse get nome aqui por enquanto. Vou estar criando aqui então a nossa function. Vai se chamar apenas get. Ele vai receber aqui então uma ID, que é do tipo inteiro. E aí o que vai retornar, pessoal? Vai retornar a minha classe, tClient, que a gente acabou de criar aqui. Então é isso que a gente vai retornar aqui. Beleza, vou dar um Ctrl Shift C e o Delphi fez a implementação para a gente. Deixa eu colar aqui embaixo, vai ficar na ordem aqui. Beleza. Então o que a gente vai fazer, pessoal? A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai buscar então um cliente com esse ID aqui. Para isso eu posso reaproveitar todo esse trecho de código que está aqui. Eu vou colar aqui. E aqui eu vou colocar aqui o nosso ID aqui, que a gente está passando como parâmetro. Se ele não encontrar nada, a gente já sai, já retorna uma exceção aqui. E se ele encontrar, a gente faz o seguinte, pessoal. A gente tem que retornar o tClient. Então a gente vai pegar aqui o nosso result e a gente vai instanciar então a classe tClient nele. tClient.p.beleza. E aqui eu vou preencher meu objeto normalmente como a gente já faz no Delphi. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, ID recebe. Quem, pessoal? A nossa fdm aqui, carry clientes, né? E a gente vai pegar lá o nosso ID do cliente. E a gente está fazendo programação Delphi pura mesmo, né? Não tem nada de novo aqui. Deixa eu só reiniciar aqui. Para ele desmarcar esses erros aqui. Result.idcidade Vai receber, para ficar até mais fácil, eu vou copiar aqui o trecho de código e vou deixar ele padrão aqui para ficar mais fácil. Então eu vou colar aqui. Vamos lá. Então a idcidade vai receber aqui cliente idcidade.asinteg também. O próximo campo vai ser o nome. Aqui vai ser nome. Asstring. Aqui vai ser profissão. Profissão.asstring. Vou ter limite. Limite. As float. O penúltimo aqui vai ser o porcentagem, que é inteiro.asinteg. E o último aqui, que vai ser o ativo, tá? Então o ativo aqui nosso é booleano. E a gente está pegando do banco de dados como string, né? Ponto.asstring. E aí a gente vai fazer aqui uma condição. Então se o ativo lá no banco de dados for igual assim, pessoal, a gente vai retornar true aqui. Ou se não, ele vai retornar false. Então está pronto aqui o nosso get, pessoal. Basta agora a gente vir aqui. Vou copiar aqui e vou pôr na nossa interface também. Deixa eu até ajustar aqui, ó, pra gente ter acesso a ela de fora. E eu copio aqui esse http get, né? Porque é esse verbo que a gente vai utilizar, né? O get. Eu vou rodar aqui. Beleza. Vou dar o start. Já startou. Vou até copiar aqui. Deixa eu até colar, colocar o caminho certo, né? Barra. Aqui eu vou pegar cliente service. E a gente vai passar aqui o nosso get. Barra get. Deixa eu dar um enter aqui. E aqui a gente tem que passar o nosso id, pessoal. Então aqui a gente vai colocar aqui. Ponte de interrogação. Id. Deixa eu ver a forma que a gente colocou aqui. A gente colocou id. Então eu teria que passar aqui também id. Depois a gente vai arrumar isso aqui, né? Pra ser só a mesma id. E o 5. Eu acabei fechando ele aqui, pessoal. Deixa eu rodar de novo. Start. Isso. Deixa eu minimizar ele. Isso. Agora sim. Beleza. Já está pegando pra gente, pessoal. Então já retornou pra gente aqui, ó. O cliente. Vou pegar o 4. Ele já está retornando pra gente aqui corretamente. Só que eu não quero ter que ficar passando toda hora aqui. Esse id, por exemplo, eu quero usar de uma forma diferente. Quero poder passar apenas o endpoint, pessoal. E as carry patterns que eu tenha. Eu não quero ter que ficar acessando aqui get, né? Passando dessa forma aqui. Eu quero que a própria aplicação decida qual que é o verbo que eu estou utilizando. E ela mesma se encarregue de tomar as providências. Então, pra isso, a gente tem um mecanismo aqui que a gente pode colocar que se chama aqui, ó. Rote. E aí ele vai cuidar desse roteamento pra gente. Aí eu posso passar aqui se eu tenho parâmetros, por exemplo. Então, eu vou passar aqui o nosso id, ó. Já vai dar certo. Então, e aqui eu vou tirar esse a aqui pra ficar apenas id aqui mesmo. Vamos ver aqui que vai mudar. Vou executar aqui. Vou dar o start. Ok. E agora se eu carregar aqui, ele já não vai encontrar, né? Então, agora aqui eu quero apenas passar aqui o meu endpoint, ó. Client Service. E aqui eu vou poder passar apenas o meu id, ó. E ele já vai buscar pra gente, ó. Olha que interessante que fica. Fica uma URL bem mais limpa, né? E a gente já tá trabalhando com os verbos ali da forma correta. Então, aqui eu já posso buscar, ó. 200. Então, já ficou certo aqui a nossa URL. Então, basicamente, pessoal, a gente vai copiar esse trecho de código aqui. E colocar nos demais métodos, né? Então, o nosso get aqui já tá legal, já tá funcionando. O próximo, pessoal, vai ser o list. Onde a gente vai retornar todos os clientes que a gente tem no banco. Então, vai ser uma function. Se eu chamar de list. Eu não vou ter nenhum parâmetro. E o que eu vou retornar, pessoal, vai ser um t-list. E eu vou passar aqui por generic qual que é o tipo desse t-list. Que é um t-cliente. E pra isso, eu tenho que adicionar aqui também um system. É, generic.collection. Então, vai ser uma lista simples, pessoal, de t-cliente. Beleza. Dá um ctrl-shift-c aqui. Já fez a implementação aqui pra gente. Deixa só eu deixar na ordem aqui. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai criar aqui, então. Vou pegar aqui o result. Recebe o nosso t-list. Ó. Ponto create. Beleza. Já vai ficar criado aqui o nosso result, então. E aí, a gente vai fazer a mesma consulta aqui, ó. Eu vou pegar aqui. Beleza. A gente vai fazer a mesma consulta aqui. Só que trazendo todos os dados. Então, aqui eu posso tirar esse where aqui. Não tenho aqui também o parâmetro. Beleza. Vai trazer todos os dados pra gente. Se eu não... Se não encontrar nada aqui, simplesmente vou dar um exit, né? Ele vai retornar daí a lista vazia. Se não, o que a gente faz, pessoal? A gente faz um laço aqui. Um laço como a gente já tá acostumado, né? E preenche a nossa lista. Então, eu vou dar aqui um ponto first. E aqui eu vou colocar um while. Enquanto não chegar ao fim da nossa lista aqui, ó. Eu vou percorrendo ela. Então, já vou dar um next aqui pra gente não esquecer, né? E agora basta a gente preencher, então, essa lista. E pra gente preencher a lista, a gente precisa criar o nosso objeto. Então, eu vou vir aqui L cliente ou BG. Só pra gente saber que é o nosso objeto. T cliente. O tipo T cliente. Beleza. Então, aqui a cada iteração aqui do laço, né? Eu vou criar aqui, então. Vou dar um ponto create. E aí, vou fazer o preenchimento normal, como a gente fez aqui. Então, eu vou até copiar aqui, pessoal. Vou copiar aqui, ó. Vou colar aqui. E aí, o que muda é que é o nosso objeto no lugar do result, ó. Beleza. Já vai tá tudo certo aqui. E ao final aqui, a gente pega, então, o nosso result, que é a nossa lista em si. .add e adiciona o nosso objeto. Que a gente criou, tá? E aqui a gente não precisa se preocupar, porque o xdata destrói todos esses objetos pra gente, tá? Não tem problema de ter memory leak. Inclusive, eu ativei a memory leak. Se a gente olhar aqui no formulário, eu ativei, tá? A memory leak, tá? E depois a gente vai ver também um tratamento extra pra tratar caso, por exemplo, aqui eu criei, né? A lista aqui. E se der um problema aqui? Esse objeto não vai ser destruído. Mas a gente vai criar aqui o mecanismo, né? Na verdade, o xdata já tem uma opção que já destrói isso pra gente automaticamente. Agora, o que eu vou fazer é simplesmente pegar aqui esse t-list e colocar aqui na nossa interface. Eu tenho que adicionar aqui também a system.generic.collection pra ter acesso ao t-list aqui. Vou copiar aqui, ó. A diferença, pessoal, que aqui a gente, a nossa rota não vai esperar nenhum parâmetro. Então, eu deixo aqui o nosso route vazio, ó. Beleza. Deixa eu fechar aqui. Já vou rodar a aplicação novamente. E aí já vai estar listando lá pra gente também, ó. Vou dar um start aqui. Opa! Então, eu vou recarregar aqui, ó. Então, o nosso get continua funcionando aqui, né? Passando o id. E se eu tiro o id, ele me retorna o list, ó. Me retorna todos os dados, tá? De uma forma bem fácil, pessoal. Então, já temos nosso get. A gente passa um id, ele retorna apenas um registro pra gente. E aqui é onde a gente traz tudo, claro, né? Depois a gente vai ver como a gente faz paginação aqui. Como a gente deixa isso mais redondinho. Antes de continuar, pessoal, vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal. Ativa as notificações pra receber quando a gente postar conteúdo novo. E também deixa o seu comentário aqui falando o que você tá achando, né? Se você tem alguma dúvida. E se você tem alguma dica ou sugestão pras próximas aulas. O próximo passo, pessoal, é a gente criar, então, nossos verbos pra fazer post, né? A gravação no banco, o delete e o update. Pra isso, a gente não vai conseguir fazer no navegador. Porque no navegador a gente só consegue utilizar o método get. E aí a gente vai ter que utilizar essa ferramenta aqui que é o pushman. Então, eu vou deixar pra próxima aula. Eu vou mostrar, dar uma introdução aqui no pushman pra quem não conhece. E a gente vai utilizar ele pra consumir esses outros recursos. Que vai ser o push, o delete e o update. Na próxima aula a gente já vai desenvolver esses outros três métodos. Pra gente depois já partir pra nossa parte web. Pra nossa parte do front-end. Eu fico por aqui, pessoal. E a gente se vê na próxima aula.